Chora Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, faz gostar a sua dor Porque o amor, quantas vezes é cruel Mas pode te dar o céu, as estrelas suar E faz também, da tristeza alegria Põe calor na noite fria, faz o churro ganha Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, faz gostar a sua dor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, faz gostar a sua dor Chora Tem motivos para chorar Abre o peito É o jeito de libertar Estar a te suportar Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora, frota a cara, quem não chora por amor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora, chora, tem motivos para chorar Abra o peito, é o jeito de libertar Pare, está de sufocar Chora, menina, chora, menina, chora por amor Chora, menina, chora, pra cruzar a sua dor Chora, menina, chora, menina, chora por amor Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora por amor Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora, quem não chora por amor Chora, menina, chora, pra expulsar a sua dor